Atenção, atenção, vem comigo, eu tenho uma notícia bombástica para todos os consumidores, pessoa física ou jurídica. Todos têm o direito de receber de volta os valores cobrados dos últimos 5 anos do ICMS da Energia Elétrica e parar de pagar. E você está cansado de ser explorado e pagar juros abusivos? Está endividado ou endividada? Não consegue negociar suas dívidas? A Abraque negocia para você, reduzindo em até 70% seu débito final. E atenção, os juros das prestações do seu carro estão altos e você não está podendo pagar? A Abraque reduz para você, assim também como no cartão de crédito e empréstimo bancário. Não está conseguindo pagar as prestações do seu financiamento da casa? Não perca o seu imóvel. Funcionário público, aposentado e pensionista, Você sabia que só poderá ser descontado 30% do seu salário? Você que investiu na Telex Free, venha recuperar o seu dinheiro. E atenção, senhores síndicos, diretores de escolas e faculdades particulares, seus problemas de inadimplência acabaram. Venha para a Abraque, atendimento gratuito. Venha para o Centro de Orientação, Negociação, Resolução de Conflitos. É a Abraque. Atenção, hein? Em Salvador, 71-3243-2969. E em Feira de Santana, 75-3486-5807. É a Abraque, meu amigo e minha amiga, para o consumidor baiano e sergipano. Ô, o Zéu! Oi, Brutinho. Oi. É, você não vai falar nada da polêmica, não, é? Rapaz, você... Tá todo mundo esperando, Zéu! Ah, da música da MC Quero? É, sim! Minha namorada! Ah, já sou namorada, é? É, eu me pedi aqui pra namorar com ela, eu aceitei, tô esperando você emancipar, mas eu quero que você fale da polêmica. Calma, vem cá. Aqui, ó. Deixa eu ficar aqui. Quer dizer, daqui a pouco eu vou falar da polêmica. Ó, um baiano tentou registrar a música dela, hein? Eu estou te falando de um parceiro meu, importantíssimo, que é o Instituto dos Óculos, tá certo? Fica ali na rua Carlos Gomes, em Salvador, número 50. Tá? Você pode ir lá, é uma empresa com responsabilidade, com os baianos. Você tem lá preço justo e produtos de qualidade pra criança, pra adulto também. Eu fiz uma visita lá, hein? Obrigado a todos aí que me receberam aí na rua Carlos Gomes, número 50, aqui mesmo em Salvador. Outras lojas do Instituto dos Óculos vão abrir, não só em Salvador, mas em Feira de Santana também, todo no interior da Bahia. Instituto dos Óculos crescendo bastante, claro. Empresa com responsabilidade social, preço justo, atendendo bem os clientes. Aí só tem a crescer mesmo. Rua Carlos Gomes, número 50, em frente ali à Caixa Cultural, aqui em Salvador, tá bom? Um abraço grande aí pro meu amigo Jack e a todos os colaboradores aí do Instituto dos Óculos, viu? Rua Carlos Gomes, número 50, Instituto dos Óculos, ponto com. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Ó, Instituto dos Óculos, leva lá a sua receita e todo o seu orçamento pra lá, tá bom? É agora? Meu Deus do céu. É agora, ele... Agora? Ele tá de costas aí. É esse aí que tentou registrar? Quem tentou registrar sua música? Manuel. Posso falar já? Pode falar. Antes, eu posso mandar um beijo? Pode. Quero mandar um beijo pro meu amigo de Sago Ventura. Vou tá lá daqui a pouquinho, com os quatro irmãos aqui, ó. Exatamente. Cozinha de quebrada, tá? É isso aí. É o seguinte, você tinha me perguntado a primeira letra do nome, né? Foi. E a primeira letra é B. É B? De Bruno Magnata. Epa! Bruno Magnata tentou registrar sua música? Houve uma tentativa de registro. Eu fiquei sabendo antes de eu vir aqui pra Salvador, novamente. E eu fiquei muito chateada. Fiquei muito surpresa, porque eu não esperava isso, entendeu? E eu não estou vendo. Eu recebi algumas ligações, inclusive, do pessoal da produção, dizendo que ia me processar por falsidade ideológica. É uma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Quem entende disso juridicamente sabe que é uma coisa que não tem nada a ver, né? A música é sua. A música é minha. É minha. Tá registrada no meu nome. E no nome do outro compositor também, que é o DJ KR3, que é lá de São Paulo. Tudo nos conformes. Então, Bruno Magnata tentou registrar sua música? Tentou registrar. Meu Deus do céu. O sistema é bruto, hein? Ó, Bruno Magnata querendo falar. Ih, sacramento, todo mundo. Fica à vontade. Qual é o Instagram de vocês? Meu Instagram é underline mcqueron. E o meu é mcthd, tudo junto. E hoje vai estar onde? Hoje nós vamos ter uma gravação, e depois nós vamos assistir, prestigiar nosso amigo Tiago Ventura, o Afonso Padilha, o Marcinho e o Dinho Lopes. Ó, o telefone de contato já está aparecendo no vídeo. Quero encerrar o programa com música. Agradecer muito a vocês, a presença de vocês, tá bom? A gente se agradece. A você, a todo o pessoal aqui de Salvador, pelo carinho de receber a gente. Sete Cássio, trazendo funk aqui, trazendo a gente pra estar aqui em Salvador. Pronto. E JJ Love Produções. Tá. Vocês vão cantar um pouquinho, eu vou pro intervalo e depois volto de novo. Pode ser? Claro. Vamos lá, vamos lá, MC Keron e THD aqui no Brasil. Aqui não é o Iraque, mas as mina tão assim. Kabum, 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 dá em cima de mim. Kabum, 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 dá em cima de mim. Chico grave, puxa, pan, que hoje eu tô facinho. Aumenta o som pra ficar bom, que hoje tá gostosinho. E HD lançou a pegada que ficou tipo assim. Aqui não é o Iraque, mas as mina tão assim. Kabum, 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 dá em cima de mim. Kabum, 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 dá em cima de mim. Kabum, 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 dá em cima de mim. Kabum.